Bom dia a todos! Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos à RepScience, à Unidade Oeste aqui de São Paulo. Estamos iniciando a nossa oração da manhã para agradecer por mais um dia de vida, para agradecer pela saúde, por essa misericórdia que recebemos de Deus, o Senhor é o cantar. E para dar início a nossa oração da manhã, como sempre, eu vou ler um trecho do livro do Mestre Ocala. O livro de hoje é As Leis do Futuro. O trechinho que eu vou ler consta na página 135, para que a gente possa fazer a nossa reflexão, a nossa contemplação no dia de hoje. E diz o seguinte, Cada um de nós tem dez, cem vezes mais força do que imagina. Em estado potencial dentro do coração. Eu, sinceramente, gostaria que você tivesse consciência disso. As coisas que você considera impossíveis atualmente, podem se tornar viáveis após alguns anos. Se você tiver força para visualizá-las, elas com certeza se manifestarão. Se você deseja alguma coisa com muita intensidade na sua mente, seu desejo já transformará a realidade e se concretizará. Esse é o verdadeiro poder da mente. É isso que a RepScience ensina. Se você tem uma mente forte, tudo irá se dobrar ao seu jeito, aos seus desejos. O futuro irá mudar e você também irá mudar. Quando seu estado mental muda, seu corpo muda e as pessoas em volta de você também. Então, esse é o trechinho que eu vou deixar no dia de hoje. Para a gente poder fazer a nossa reflexão e, principalmente, colocar em potencial a nossa força dentro do nosso interior. Vou mais trocar a fala, né? Cada um de nós tem dez, cem vezes mais força aqui dentro do nosso coração. Então, muitas vezes a gente acaba achando que não tem essa força, né? Essa resistência. Mas, gente, quantas coisas vocês já não superaram? Quantos obstáculos vocês não superaram graças à força interior que cada um de vocês tem? Quantas coisas no passado a gente achava que era impossível de realizar, mas vocês conseguiram realizar, vocês conseguiram concretizar? Então, muitas vezes essa força está dentro da gente e a gente tem que fazer ela se manifestar. A gente tem que utilizar mais esse potencial que temos dentro da gente. Essa força de mudança, essa força de realização, essa força de resistência, de perseverança, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ai, eu estou com o coração partido, ai, me decepcionei com tal coisa, ai, que eu fracassei e tal coisa. Então, se a gente fica com o coração partido, a gente fica enfraquecido, mas essas coisas, gente, elas não têm força para derrubar a gente, não. Porque a gente tem essa dez, cem vezes mais poder dentro da gente. Por que a gente tem tanta força? Porque dentro do nosso interior, do nosso coração, tem a luz de Deus, tem a nossa natureza divina. Que ela é o quê? Poderosíssima, né? A gente tem essa força mental, sim. A gente tem esse grande potencial dentro da gente. A gente tem que acreditar e utilizar. Você quer força maior do que poder mudar o nosso interior? A gente poder se transformar em uma pessoa melhor, uma pessoa, por exemplo, mais corajosa, uma pessoa com mais autoestima. Enfim, a gente poder mudar a forma de pensar. Um pensamento que está há muitos anos ali junto com a gente, mas você percebe que não é um pensamento legal, não é um pensamento que está trazendo felicidade, não está trazendo sucesso. Você ter essa força, essa mudança de mudar essa forma de pensar, essa mudança da sua forma de se comportar. Enfim, esse é o grande poder que a gente tem dentro da gente. E como é que eu falo, quando você muda o seu estado mental, ou seja, a sua maneira de pensar, quando você consegue mudar o seu interior, o seu corpo muda, as pessoas em volta mudam. Por que muda? Porque você está mudando essa vibração interior, você está mudando essa forma de pensar. Muitas vezes a gente tem uma forma de pensar que é mais pessimista, entre ação meio destruidora, mas se a gente fica com essa forma de pensar, você acaba destruindo a nós mesmos. Mas quando a gente tem essa força de mudança, de mudança mental, nosso corpo também vai mudar. Se você está com um pensamento mais positivo, um pensamento mais animado, você está com um pensamento mais construtivo, com entusiasmo, com vitalidade, o seu corpo também vai mudar. Você não vai ficar com um corpo mais saudável, com mais vitalidade, na verdade. Você mudando também, as pessoas em volta vão mudar também. Porque você não está querendo mudar as pessoas. Você muda o seu interior, a sua forma de pensar, a sua forma de encarar as pessoas, a sua forma de relacionar com os outros. E por isso que também vai tendo essa mudança, tanto das pessoas como do ambiente. Não é que você está mudando ali. Você mudando aqui, isso vai se refletindo, então, no seu ambiente. Mas nunca se esqueçam, gente. Lembre-se sempre que dentro de vocês tem essa força. Até 100 vezes mais tem esse potencial dentro de vocês. Não é qualquer coisa que vai quebrar o seu coração, não. Não vai deixar o seu coração partido. Então vamos dar início à nossa oração da manhã. Primeiramente vamos entoar as três principais orações da Repscience, que são as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Depois vamos dedicar palavras de louvor e entoaremos as orações para a prosperidade econômica, a prece da cura e o Sutra da Renzição do Demônio. Após a gente entoarmos as orações, para a gente acalmar, a gente vai serenar o nosso interior. As orações é muito importante porque vai criando um canal de luz, um grande tubo de luz do seu coração lá para o mundo celestial, que vai te conectar também com Deus, com o Senhor Alcantara, para que muito fluxo de luz, energia boa, possa manifestar no seu coração. E nesse momento também que você possa manifestar sua gratidão, o seu amor ao Senhor Alcantara, aos anjos, aos grandes seres de luz. Depois que nós fizermos a oração da manhã, que a gente já vai estar com o nosso coração tranquilo, a gente já vai estar recarregando nossas energias, vamos fazer a prática da respiração profunda, para trazer mais tranquilidade, mais serenidade no nosso interior, para que a gente possa finalizar muito bem a nossa oração da manhã com a meditação da manteiga dourada, a coorientação do mestre local, que através dessa meditação vocês reenergizem, revigorem o seu interior, para que tirem bastante vitalidade no dia de hoje. Então vamos dar início à oração da manhã. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre ouve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Trata é a cor do progresso. As sete cores se ajudam mutuamente e surge, então, o reino búdico. O reino búdico liga vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos estão nas sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco, uma grande rocha, se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam o caminho agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos. O passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros enquanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, lutam-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o Sol da Verdade está programado para acender. Agora estamos vendo o Sol nascente. Ele lançará a luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino múltiplo. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creio que a luz é real. Creio que o amor é real. Creio que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui, nós juramos assim fazer. Coração ao Senhor, ó Senhor, é o cantar, ponte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dá-nos a luz, dá-nos a força, dá-nos a sabedoria, dá-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os mares, dá-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Coração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia, Vós que estáis dentro da minha alma, ponte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, rapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o pulpo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Buda primordial do grande universo, mais alto Deus da Terra, Deus do amor, que criou até mesmo os povos do espaço cósmico, Senhor é o cantar, Mestre Gilbo Ocala, nós agradecemos de coração pela luz e amor que nos concede diariamente. Pedimos através das orações a Vossa luz da prosperidade, cura e proteção espiritual. Os membros do Brasil unidos aprofundaremos ainda mais a fé e ao cantar e juntos expandiremos a luz do Senhor até os confins do mundo. Vamos oferecer ao Senhor um momento de gratidão e juramento de dedicação. Oh, Senhor, muito obrigado. Em seguida, vamos entoar oração para a prosperidade econômica, prece da cura, palavras da justiça, ensinamento múltiplo, sutra de redição do demônio. Oração para a prosperidade econômica. Oh, Senhor, Vós sois o guia, sois a luz que ilumina o futuro. Oh, Senhor, Vós sois o impotente, a Vossa sabedoria, faz até mesmo a economia prosperar e a nova civilização construir. Oh, Senhor, permiti que eu ajude no Vosso trabalho. Abri a mim o caminho da prosperidade econômica. Mostrai-me o caminho da glória. Convidai-me para o caminho do sucesso. Muito obrigado por ouvir-lhes a minha oração. Prece da cura, Oh, Senhor, é o cantar. Sobre Vosso nome, nada é impossível. Todos os espíritos do mal, temem o Senhor. Diante da Vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Oh, Senhor, transformai a Vossa luz em amor e curai as doenças. Em Vós eu creio. Oh, Onisciente e Onipotente, Senhor, Lago, Tote, Diente ao Praus, Ofeares, Hermes, Gautama, Siddhartha. Oh, Elcantare, Onisciente e Onipotente, Senhor, Perdoai os nossos pecados. Dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Elcantare, Jiri. E o Cão Tarejiri. É o cantar e rir. Muito obrigada pela orientação. Palavras da Justiça, Ensinamento Búdico, Sutra de Redição do Demônio. A propagação do Dharma Búdico, os demônios que ao destruírem não devem ser perdoados. Aluniar Buda, seu Dharma e seu Sanga é crime dos mais hediondos. Saibam que ao praticarem estarão tendo a última encarnação humana. O pior dos crimes deste mundo não se compara à ofensa aos três tesouros. A quebra da harmonia do Sanga é um crime cuja queda é inevitável ao inferno do grito agonizante. Buda é a luz deste mundo, portanto, é a vida do universo. Não há como escapar ao se opor à sabedoria cósmica. De hora em diante, os demônios devem ser abatidos com a espada dhármica. Os demônios da terra devem ser combatidos e expulsos. Os demônios do subterrâneo devem ser aniquilados. Não é possível que não conheçam quão poderoso é a força dhármica de Buda. Embora tenham pensamentos malignos, já foram seres humanos originalmente. Tendo natureza múdica no seu interior, deveriam saber o que é a misericórdia de Buda. De hora em diante, o mal que obstruir o Dharma de Nyorai não será perdoado neste mundo. Será abrandida a espada de redição do demônio, o demonio, o último dos maus. De hora em diante, os demônios devem ser abatidos com a espada de Buda. Muito obrigada. Agora, nós vamos fazer a prática da respiração profunda, para a gente acalmar e serenar o nosso interior. Eu vou pedir para que vocês sentem com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Vamos colocar as palmas das mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas coxas. Vamos fechar os olhos suavemente e inspire o ar pelo nariz. Deixe esse ar percorrer pelo seu corpo, chegando até a região abdominal e... Solte o ar suavemente pela boca. Então, inspire o ar profundamente pelo nariz. A gente não vai estufar o peito, nós vamos estufar aqui a barriga. Então, estufa assim a barriga e... Solte o ar suavemente pela boca. Então, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Vamos fazer essa prática por alguns instantes, porque isso vai ajudar a gente acalmar e serenar o nosso interior. Em seguida, nós entramos com a meditação, com a orientação do mestre Ocal, meditação da manteiga dourada para recarregar e reenergizar o nosso interior. Então, inspire o ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo, dentro, até a região abdominal e... Solte esse ar suavemente pela boca. Então, utilize a prática da respiração profunda para recarregar, reenergizar o seu interior. Então, vai visualizando que vocês estão inspirando energia, estão inspirando luz. E essa luz vai limpando o seu interior, vai dissolvendo tudo que é negativo, tudo que é pesado. E, ó... Solte essa energia dissolvida suavemente pela boca. Então, vamos fazer isso por alguns instantes, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Logo em seguida, a gente entra, então, para a meditação, com a orientação do mestre. E o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixe a coluna ereta Feche levemente os olhos Feche de leve Acima da cabeça Uma manteiga dourada Imagine Que há Manteiga dourada Essa manteiga Está repleta de luz de Deus Ela vai Se derretendo Aos poucos Ela se derrete Aos poucos Com seu entusiasmo Com relação à verdade Depois de derretida Aos poucos Ela se infiltra Em cada fio de cabelo E na testa Nas sobrancelhas Nos olhos Nos ouvidos No nariz Na boca E também Ela vai se Infiltrando também No cérebro A manteiga dourada Vai se infiltrando Também Em cada ruga Do cérebro Ela vai Passando pela garganta Depois Pelo ombro esquerdo Direito A parte De fora E de dentro Do ombro Vão se Preenchendo Dessa luz dourada Logo ela passa Pelo braço direito Esquerdo E preenche tudo E quando percebe Ela se derreteu E se tornou O seu sangue Ela está Circulando pelo corpo O coração Está repleto Dessa luz dourada O pulmão O estômago O intestino Vão sendo preenchidos Por esse líquido Dourado Logo a luz Vai do peito Para a barriga E da barriga Aos poucos Circula para as coxas E então Ela flui Para a ponta Do dedo Do pé direito E do esquerdo A luz preenche Também Cada unha Dos dedos Do pé Todo o corpo Está agora Brilhando Dourado Está preenchido De energia Dourada Tanto por dentro Quanto por fora Fique Banhado por um tempo Nessa luz Dourada 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 Legenda Adriana Zanotto Pegue agora a luz que está por todo o corpo, essa energia da manteiga e concentre-a no baixo, dentre, abaixo do umbigo. As mulheres podem imaginar como o feto que se aloja na barriga. Imagine uma esfera brilhante se formando assim. Na região centrada no baixo-ventre, a luz está se concentrando nessa bola. Tente concentrar a luz. Observe calma essa bola. Essa é sua verdadeira forma. Amém. 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 o seu pensamento, não deixe qualquer decepção, qualquer fracasso, sabe, qualquer coisinha que acontece derrubar a força que tem dentro de vocês, tá joia? Vocês tem bastante força assim pra levar uma vida bastante adiante, uma vida muito boa, com bastante sucesso, sabe, com bastante positividade. Então que seja um dia hoje, então, com bastante luz, com bastante energia boa, com bastante amor pra todos vocês, muita proteção do Senhor ao contrário pra todos vocês, pra família de vocês, que vocês tenham um excelente dia, um bom final de semana pra todos e muito obrigada sempre pelo apoio, pela participação e pelo suporte que todos vocês dão pra RepScience, não só pra essa unidade, mas pras outras unidades também, gente. Muito obrigada de coração, vão continuar juntos firme e forte, bom divulgar os ensinamentos da verdade, bom divulgar o nome do Senhor a mais e mais pessoas. Muito obrigada de coração e um excelente dia pra todos vocês, gente. Muito obrigada. 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 Amém.